Olá galera, eu de volta na área para falar de mais um pré-jogo, não é do Vitória, é do Esporte de Recife com Atlético de Goiás. Mas André, o que interessa ao Vitória? Não, primeiro, qual seria o bom resultado? Esporte empatar com Atlético de Goiás, porque aí o Atlético de Goiás iria a 61 e o Esporte iria a 60. Ou vocês querem torcer para o Esporte, o Esporte iria a 62, porque é nordestino? Vocês vão torcer para quem? Ou será que o Vitória não precisa torcer para ninguém? O Vitória só depende dele. Então é isso galera, Esporte e Atlético de Goiás, tamo junto, deixa o like, fui, até o próximo vídeo.